...como que pode, né? O cara não enxerga. A gente quer, né? A gente sabe a dificuldade, né? Enxergando. É, tirando o sentido, é... ...a dificuldade entre ele. Cada mulher não tem tempo ruim. Nem precisa de uma dinha. O homem se arriscou até o... ...não pode ir para o carro.